No metaverso do rap, o verso é minha meta Sou Icaru buscando a minha ilha de Creta Eu tô dando um rasante, melhor sair da reta Rimando em modo de caça, minha esquadilha é seleta O território é dos alfa, que não tem rapper beto Se você nada resolve, então tudo te afeta Que não muito absorve, pouco valor secreto Corre então pelo certo, se não tem dente esperto A meta é versar a versão do meu próprio universo Sair da bolha pessoal, meu metaverso Fiz o contrário, na verdade, inverti Pra que no meu sonho ninguém venha e traque-li Ops, intervi, meta em verso, é meu remedy Pinga igual René C, tupa aqui, repita o pinique Seja no Pumbap ou no Afro B Meti a mente no Rap e o universo Admirável mundo novo em velhas estruturas Rupera o mundo de ilusão, ser a própria cura Da plataforma ancestral vem o ensinamento Olhar no olho, pé no chão, sentir o movimento Admirável mundo novo em velhas estruturas Rupera o mundo de ilusão, ser a própria cura Da plataforma ancestral vem o ensinamento Olhar no olho, pé no chão, sentir o movimento Programando cada linha igual Gates, Bill Fakes new, não pega o mensageiro da verdade Tipo MD Bill, vários links em uma estrofe Essa é a minha Bill E se só um entender, já valeu o view Deixando o Google incrédulo A Siri e Alexa e outros bots téticos Meta-linguagem, metáfora, metonímia Quando eu meto a rima, faço o teu arrastar pra cima Entra no meu metaverso E aí E aí E aí E aí Obrigado.